Então, hoje é dia 6, 6 de julho de 2021, vim aqui em Rocassales conhecer o tal de túnel furado. É um trilho de trem e aí tem um buraco aí, uma determinada parte do túnel. Não se sabe ao certo, dizem que foi uma explosão, alguns outros falam que foi um próprio desmoronamento mesmo da parede, mas não se sabe ao certo. Uma bela caminhada aí, vai chegando uma hora que a gente não enxerga mais nada também. Bem ruim de caminhar porque não quis acender a lanterna para não atrapalhar o vídeo. Meio estranho, caminhar no escuro assim, ficar um breu. Mais, vamos lá. Obrigado. 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 E aí está o famoso túnel furado. Uma boa caminhadinha aí, uns 200 metros talvez. Obrigado por isso.